Você é você, eu sou eu. Galera, fala galera, tudo bem? Você escuta? Então a gente está usando a gente aqui no rádio. Dá um oi pra galera aí. Fala seus noobs! Respeita a galera, rapaz. Fala direito. Fala galera. Ô cara. Ô galera, vocês ouviram o que ele falou? Eu vou tomar um capa. E acabo tomando. Quer ver? Ele vai tomar um capa é esse cara se ele vir aqui. Ele está nas suas costas. Ele está pelas costas. Oi, ei, ei. Eita, tem um cara ali que eu vou meter um capão, né gente? Se ele vir aqui, ó. É só um capa, ó. Ele parou, parou, parou. Quem nos mudou, Clá? Que isso, Clá? Morreu, Calan? Vocês viram, galera? Fala isso depois que eu morri. Olha o toque do cara, vê o que? Olha lá. Não, perdeu o toque, galera. O cara perdeu o toque. Ah, só veio bosta no toque dele. O que é isso, mano? Admiro térmica, térmica. Olha lá. Admiro térmica. O cara aqui ia lutear de boa. Tadinho dele. Ó. Galera, eu tô vendo que eu vou tomar o cá pra você ficar parando. Nossa, eu tinha que pôr meu celular pra carregar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quem fica parado morre. Então já vai pra três. Sabe esperar, não? Eu quero pegar um carro, mas não tem nenhum carro. Olha aquele azul. Agora é pegar o Zé Carrinho. Você, Zé Carrinho? Vou descer do carro. Jogar de P40. Eu vou mostrar quem que eu sou, galera. Só que eu não tenho muita certeza que eu vou ganhar essa partida. Porque se eu ficar falando isso, eu vou acabar morrendo. Então, vou ficar quietinho aqui. Olha a Vitória e tem gente. Olha lá em cima, lá. A Vitória e tem gente. Olha lá. Tava todo assim. Não dá pra ver daqui, não, burro. Olha lá. Em cima dessa coisa. Olha aí. Eita. Eu não sou bugador, meu filho. Você acha que eu não sou bugador? Tem um atrás de você. Eita, porra. Não é atrás, não. É ali, do lado, ó. Matou. Matou, mãe. Quem vai matar ele, Sago? Sou eu. É, matou é o cara, hein? Mudou e cá, pô. Foi pra Hawaii. Morreu, não. Quê? Matou. Olha lá. Tinha nem kit o cara. Não. Minha mãe chegou. Galera, galera. Não morri. Tá, boa. Tá. Vou falar tudo. Fala, galera. Galera. Pode voltar. Para de choro. Tem dó. Calma, eu tô com fome. Calma, eu tô com fome. Não, eu não quero. Agora, dá um oi pra galera e fala. E aí, galera? E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Galera? Ó, como vocês sabem, galera vai cair, não sei aonde. Eu acho que ele vai cair em pico. É, deixa isso. Expliquei. É um problema aqui, gente. É, deixa a ver. Safado conseguiu Tem que respeitar muito Você trocaria a grossa? Por qual? Eu vou superar pela Scar Nunca na vida E pela outra grossa Gente, eu vou ficar de dois Porque dois tá a filé Você tá pronto? Vou pegar o P40 também Dá um vídeo Você trocaria grossa por grossa? Você trocaria a grossa? Você trocaria a grossa? Gemada? Não, então gemada não significa nada Eu nunca trocaria O que? Grossa Puro 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 Eu trocaria a grossa por grossa P90 É muito boa Você que sabe Mas você vai escolher a qual? Trocar Ou não? Não Eu não trocava não Você que sabe Eu também não trocava Eu sei Eu não trocava não Você matou só 4 Pelo menos Só? Mas você fala só Se eu matou 4 Pelo menos Se eu matou Alguém É numa pistola Alguém numa pistola De escura Já? Pra que trocaram É uma pistola Eu já matei 2 esquadras Sozinho Sabe nem mentir Eu tô falando sério Eu já matei 2 esquadras Sob Mentira Mentira Aposta quantos? Mentira Mentira Eu já matei Pode até perguntar pro Cauã Pode até perguntar pro Cauã Mentira Mentira Que ele tava lá Mentira Mentira Ó que ele senti Ó Código de nube Hã? Código de nube, né? É Ah, de nube também Quem mata É E... 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 Eu acho que todo mundo já morreu Que eu tenho quase ninguém Todo mundo, né? Ah, por quê? Tá porra Onde eu botei o gel Botei o gel no ar Tá porra Acredito Botei o gel no ar Botei o gel no ar Vâng Am Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.